Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado. Bom dia a todo mundo da abertura de mercado do Investir com Sim. São 9h20 da manhã, bem atrasadinho aqui, dia 25 do 4, dia 23. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente teve ontem um fechamento com o volume ainda contido, dado o começo da semana, mais do que normal, a oscilação mista dos ativos do portfólio. Nada muito agressivo para cima nem para baixo. Nada que me chamou muita atenção também. Os acontecimentos, a gente tem o Joe Biden anunciando que vai concorrer. A reeleição já era meio que sabido, mas agora oficialmente determinado. O governo tentando forçar os conselheiros rejeitados na Petrobras, mostrando ali que vai ter ingerência na operação, confirmando novamente esse fato. A Dilma com um comunicado factualmente incorreto pelo Banco Briggs, já inaugurando bem, mostrando a clara qualificação para o cargo. Meritocracia incrível. A Oi, cortando projeção de resultados para os próximos anos. Então, aquele plano estratégico de negócio que teve toda uma apresentação, aparentemente não é mais o plano vigente. E agora tem um ano para o outro plano de negócio que vê um horizonte menos positivo do que o vendido anteriormente. JBS encerrando o contrato com a empresa multada por mão de obra adolescente nos Estados Unidos. Isso, mais uma vez, na JBS, a gente não canso de falar, não para de aparecer coisa assim na JBS. Um dos motivos pelo qual eu não tenho qualquer inteligência de atuar investindo ali com a operação. Sequoia, com aumento de capital anunciado por oferta privada, o que demonstra a necessidade de capital de operação, que não é geralmente um bom indicativo. IRB, aceitando pagar 5 milhões de dólares pela balela inventada sobre o Warren Buffett ter investido na empresa, inventada pelos diretores da operação. Então, assim, incrível que esse negócio... Jesus Christ, é impressionante. Não acho que o valor é absurdo, mas o papelão como um todo é uma vergonha. A Índia passando a China como o país mais populoso. Aí é discutível se passou, se já não passou, mas está no verde, no limite de passar a China como o país mais populoso, o que deve trazer um olhar de relevância global maior para a Índia. Cote Minas, com subida forte no preço pelo acordo com a Chin, acho que vale uma melhor avaliada aqui, dado que o mercado brasileiro não é trivial. A ideia de que a Chin, entrando aqui, vai revolucionar o mercado de moda no Brasil não é bem assim que funciona. A gente viu o Zara, a gente viu o Forever 21, a gente viu várias outras operações tentarem esse tipo de movimento, não é tão trivial assim, dado estrutura tributária do Brasil, negócio, mercado e por aí vai. Aura Minerals, começando a extrair ouro no Tocantins, a mina de almas. Tucker Carlson, um débil mental completo, imbecil, jumento, retirado da Fox News, completamente, é simplesmente uma péssima pessoa. Um pequeno passo para a emissora, horrenda, e um grande alívio para a humanidade, o Haddad querendo abrir subsídios por subsídio fiscal, então cada um querendo abrir subsídio por subsídio fiscal, buscando justamente ver o que se justifica e o que não se justifica. É um movimento positivo, mas daí para tirar aqueles subsídios do... Efetivamente, viabilizar a retirada de subsídio, a outros 500 tem que ver o nível de lobby que vai ter, mas a ideia de abrir subsídio por subsídio e ver o que é gritantemente absurdo e o que não é interessante. Resultados a gente tem em Santander, com uma queda no lucro líquido de 46,6% em Erneer, um aumento de 26,7% verso o período anterior, que foi um período bem pressionado. Ativos que eu estou observando mais de perto, a gente tem o Doutor Prev, a Moble, a Minerva e a Zemp. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba o vejo com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a ver se a bolsa opera como era, detalhe, um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com seleções da live de ontem. Valeu galera, beijão!